A gente começa o Litoral Urgente de hoje falando sobre o setor policial, o caso de um homem, um surto que foi registrado hoje durante o dia aqui em Paranaguá. Uma pessoa chegou a ser mantida refém durante todo esse caso que aconteceu na Ilha dos Valadares. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente desse surto psicótico que foi registrado hoje aqui na cidade é o repórter Augusto César, que já está ao vivo aqui conosco. Augusto, boa noite pra você. Conta pra gente os detalhes aí dessa história que terminou agora há pouco, né? Exatamente, Rafa. Muito boa noite pra você, a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Toda a situação começou ali por volta das 11h20 da manhã, quando, a princípio, uma equipe da Guarda Civil Municipal esteve ali no local para atender esta ocorrência. A princípio, era um surto psicótico que estava acontecendo em uma residência situada aqui na Ilha dos Valadares, ali na região conhecida como Vila Bela. Essa situação aconteceu ali entre o filho e o pai. Isso ocorreu por conta de um desacerto familiar ali, uma situação que acabou acontecendo, né? A mãe deste rapaz faleceu há pouco tempo, né? E por conta ali de alguns desacertos, ele acabou entrando em surto, né? Contra o próprio padrasto, desferiu ali contra ele uma facada em uma das mãos e logo na sequência manteve este homem refém. Logo em seguida, então, as equipes da Polícia Militar foram acionadas, a RPA, a Rádio Patrulha Alto da Polícia Militar, as equipes da Rotam, da Patrulha Costeira. Todo um esquema policial foi montado, a área foi isolada e, em seguida, as equipes também do SAMU e do SEAT estiveram no local para dar apoio a esta situação. Ali por volta das três horas da tarde, após um intenso esquema ali de negociações, o homem acabou libertando o padrasto, né? Essa negociação foi feita através das equipes do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Estiveram ali no local, fizeram toda essa negociação e o homem foi liberado. Mas o trabalho para que este rapaz se entregasse ainda durou até por volta das seis horas da tarde agora, onde toda a situação foi resolvida. O homem também foi encaminhado para o atendimento médico, situação que aconteceu, então, aqui na Ilha dos Valadares. A nossa equipe está preparando uma reportagem sobre o assunto e, claro, você acompanha aí ao longo da nossa programação. Rafa. Tá certo, Augusto. Muito obrigado aí por nos deixar a par do que aconteceu, então. Foi um assunto que chamou muito a atenção aqui em Paranaguá, especialmente dos moradores da Ilha dos Valadares. Os grupos pipocaram hoje, né, de informações curiosas também, muito diz que me diz que você traz, então, agora a história de fato como ela aconteceu. Te agradeço. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo, então, aqui no Litoral Urgente, né? É uma situação realmente que chamou muito a atenção hoje aqui em Paranaguá. Então, a gente traz os detalhes para você agora e a matéria completa amanhã no Bom Dia Litoral você acompanha aqui na TVC.